Como vai, Sassá? Dona Gida, vou... Pensou bem em tudo que eu lhe disse? Pensei, sim, senhora Dona Gida. E já decidi. Dona Gida, a senhora acredita mesmo que fui eu que matei o Ju Capirano, mas a Marlene... Sempre acreditei nisso. Tem muita gente que duvida. Tem muita gente falsa por aí, Sassá. É bom ter cuidado com essa gente. Principalmente com os amigos que dão a impressão que estão querendo ajudar. Isso mesmo, Sassá. Bom, Dona Gida, eu pensei bem e decidi. Eu vou aceitar a sua proposta. Vou aceitar o acordo com a senhora. Aceita mesmo, Sassá? Aceito sim, senhora. Manda arquivar o seu processo com a prefeitura e a senhora consegue a minha absolvição. Que coisa boa, Sassá. Eu sabia que podia contar com o seu bom senso. Não, não é bom senso não, Dona Gida. É necessidade mesmo. Eu não posso ser preso agora e entregar a minha prefeitura de mão beijada pra esse estar firme. Claro que não, Sassá. Você lutou tanto pra ter essa prefeitura. Se você soubesse como eu fiquei deprimida quando eu perdi... Aí eu vi, eu vi, eu vi. Mas agora já passou. Não, é verdade. Eu não me importo de ter perdido pra você, sabe, Sassá? Se fosse pra uma outra pessoa, eu estaria com raiva até hoje. Mas perder pra você é diferente. Eu pensei que fosse diferente. O contrário. Porque, afinal de contas, eu sempre fui o seu boia fria, seu empregado. Ah, mas isso não importa. Eu perdi pra uma pessoa forte. Eu não me importo de perder pra uma pessoa forte como eu. Só tem uma questão aí, dona Gilda. Eu tô com probleminha de consciência. É com o caos da estrada. Sassá, seja sensato. Você não vai ganhar nada me processando depois sendo preso, vai? Nada. Você não vai poder fazer nada. Você não vai poder cumprir as coisas que você prometeu. Junto aos seus eleitores. Ganhando esse processo, você não vai ganhar nada. Se você arquivar, não vai te prejudicar em nada. Pensa bem, Sassá. Pelo contrário. Você vai poder governar Tangará em paz. Pois dizem que eu que sou mineiro. Tá bom, dona Gilda? Pronto. Eu já decidi. Vamos fazer esse acordo. Decidiu? Tá decidido, hein, Sassá. Sassá, você com certeza foi convidado pra festa na casa da Bárbara Souza Teles, não é? Fui, fui, sim, senhora. Eu também. Eu também fui convidada. Só que eu pensei que não fica bem eu chegar nessa festa sem estar bem acompanhada. Muito bem acompanhada. Eu ficaria muito feliz feliz se você fosse comigo. Dona Gilda, agora eu entendi tudo. tudinho, tudinho. E sei bem o que a senhora tá querendo. A senhora não quer conseguir a liberdade pra mim, coisa nenhuma. A senhora não quer mais nada. A senhora não quer outra coisa, senão... poder. É isso que a senhora quer. Mais poder. A senhora quer de novo cantar de galo. Eu só quero que você me leve na festa, Sassá. Só isso. Eu só quero que você me leve na festa, Sassá. Eu só quero que você me leve na festa, Sassá. Eu só quero que você me leve